Hoje estamos aqui no Dom Fihote, uma loja que eu adoro. O que eu mais gosto nela é que ela fica aberta até umas 5 horas da manhã, eu creio. Ou 3, ou 5, até de madrugadona. Quando não tem mais nada aberto, você pode vir aqui. Olha, tem de vários perfumes. Aqui tem de tudo, gente. Maquiagem, tem mercado, muita coisa. Tá cheiroso aqui, hein? Aqui no Japão são esses tipos de chinelo que são mais populares. Não igual daquele estilo havaianas que a gente usa no Brasil. Essas daqui são as panelas de fazer arroz, fazer gohan. Muito populares aqui no Japão. Todo mundo tem uma, até eu. Também tem um mercadinho. Promoção. Olha. De mil e pouco por 538. Tem muita, então muito barato. A tela da outra seção também. Aqui a gente também tem Nutella. Tá grande, ó. Pasta de alho, manteiga de alho pra pão. Porradinha. Nossa, essa aqui parece boa, hein? Aqui são... Alguns... Noodles. Muitas variedades, olha. E pra cá, uma infinidade a mais. Esse aqui é o leite em pó, japonês. Desnatado. Eu só achei desnatado, mesmo das outras marcas. Dá pra ver? Takoyaki. Umas bolinhas deliciosas com polvo. Eu não sei se é polvo ou se é lula. Não sei qual que é a diferença. Mas tem uns tentáculos aqui dentro. Comer esse aqui, que tá com gengibre. O gengibre dá mesmo um gostinho especial, gente. Eu adoro. Estaria melhor se estivesse quentinho, né? Outra coisa que eu comprei foi essa marmitinha aqui. De 350 por 245. E vem arroz, uma carninha e um ovinho. E é bem grande. Olha. Bem grande. Esse daqui eu também não resisti, gente. De 1149 composto por 574 composto. Vem dois pedaços gigantes de garlic pepper chicken. Olha só, gente. O tamanho disso. Será que pode congelar? Que eu não vou conseguir comer hoje. que eu não vou conseguir comer hoje. E aí, eu 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 vou conseguir comer hoje.